Nas duas agências do Banco do Brasil, em Caxias, sobravam reclamações entre clientes. O motivo? A falta de dinheiro nos terminais de autoatendimento. Alguns caixas eletrônicos davam opção para o cliente realizar serviços como transferências, pagamentos online e consultas. Já outros terminais estavam completamente sem funcionamento. Este cliente é da cidade de São Domingos, no Maranhão. Está passando dias em Caxias. Precisou realizar um saque para quitar despesas pessoais e não conseguiu. Desde ontem que eu venho tentando em alguma agência do Banco do Brasil, tanto aqui no centro como no mercado, no Carvalho, e todas elas não estão disponíveis aos clientes. Na agência do Banco do Brasil, do bairro Cangaleiro, nossa equipe comprovou o mau funcionamento dos caixas. A gente está na agência do Banco do Brasil, no bairro Cangaleiro. Vamos tentar utilizar aqui esse terminal de autoatendimento, né? Para ver que serviço a gente consegue fazer nesse caixa aqui. Vou tentar fazer um saque em conta corrente. Eu tenho o saldo em conta corrente, mas o equipamento não funciona. Opção indisponível no momento, opção do saque. Vou tentar outra operação. As teclas estão travando, né? Não deu para fazer o procedimento. Vou tentar novamente. Vamos ver se a gente consegue pelo menos acessar o saldo. Está travando aqui o equipamento. Então é assim que fica o cliente do Banco do Brasil no final de semana em Caxias. A falta de dinheiro nos caixas persiste desde o último sábado. Quero ir na Veneza, porque eu não uso cartão, é difícil, né? Só passar caminho. Chega, não sei como é que eu vou fazer. Vou num ambiente que é aqui no Cangaleiro, né? Que não aceita cartão. Como é que eu vou fazer para me comprar alguma coisa? Não tem como. A situação não acontece apenas nas agências bancárias. No terminal rodoviário, o problema é ainda maior. O único caixa eletrônico que existe foi quebrado, consequência do vandalismo. O problema já chegou ao conhecimento do PROCON. Ano passado, uma fiscalização feita pelo órgão resultou em multas contra agências de quatro bancos instaladas em Caxias. Nesse final do ano, no mês de dezembro, nós tivemos uma reunião com a Federação Brasileira dos Bancos, onde foi exposto toda essa problemática, né? E é numerado cada uma delas. E daqui a três meses nós teremos um novo encontro com eles, onde a gente espera que haja uma solução plausível para isso. A gente pede que o consumidor seja nosso colaborador e nosso principal fiscal. A gente precisa que essas pessoas não só reclamem nas redes sociais ou reclamem ao vento. Venham ao PROCON, formalizem a sua denúncia. Com essa demanda, a gente tem muito mais poder para atuar junto a essas instituições e fazer valer o direito do consumidor. A gente tem muito mais poder para atuar junto a essas instituições.